A equipe adversária roubou seu artefato. Agora você é um servidor. Sua equipe roubou o artefato da equipe adversária. Agora, você é um alvo. A equipe adversária pontual. A equipe adversária roubou seu artefato. Um novo jogador entrou para a sessão de jogo. A equipe adversária pontual. A equipe adversária pontual. A equipe adversária roubou seu artefato. A equipe adversária roubou seu artefato. A equipe adversária pontual. A equipe adversária roubou seu artefato. A equipe adversária pontual. A equipe adversária roubou seu artefato. Civil assassinado. Um novo jogador entrou para a sessão de jogo. Agora você é um perseguidor. A equipe adversária pontual. A equipe adversária pontual. A equipe adversária roubou seu artefato. A equipe adversária pontual. A equipe adversária pontual. A equipe adversária roubou seu artefato. A equipe adversária pontual. A equipe adversária roubou seu artefato. Agora você é um perseguidor. A equipe adversária pontual. A equipe adversária pontual. A equipe adversária roubou seu artefato. A equipe adversária pontual. 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 A equipe adversária A equipe adversária. A equipe adversária roubou seu artefato. Agora, você é um alvo. A equipe adversária pontuou. A novo jogador entrou para a sessão de jogo. Agora, você é um perseguidor. A equipe adversária, roubou seu artefato. A equipe adversária pontuou. A equipe adversária pontuou. A equipe adversária pontuou. Civil assassinado A equipe adversária roubou seu artefato Sua equipe roubou o artefato da equipe adversária A equipe adversária pontuou Agora, você é um alvo Você pontuou Você pontuou O artefato da equipe adversária está novamente na base dela Você roubou o artefato da equipe adversária O novo jogador entrou para a sessão de jogo O novo jogador entrou para a sessão de jogo O novo jogador entrou para a sessão de jogo A equipe adversária está nascendo Seja comenta Brute Jaguar O artefato da equipe adversária está novamente na base dela. Você roubou o artefato da equipe adversária. A equipe adversária roubou o artefato da equipe adversária. O artefato da equipe adversária está novamente na base dela. Agora, você é um alvo. Você roubou o artefato da equipe adversária. Você roubou. O novo jogador entrou para a sessão de jogo. O artefato da equipe adversária está novamente na base dela. Você roubou o artefato da equipe adversária. Você roubou. O artefato da equipe adversária está novamente na base dela. O artefato da equipe adversária está novamente na base dela. O artefato da equipe adversária está novamente na base dela. O artefato da equipe adversária é a razão dinâmica. Agora, você roubou. O artefato da equipe adversária está aumentando. A equipe adversária roubou seu artefato. 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 A equipe adversária roubou sua equipe adversária. A equipe adversária roubou seu artefato. A equipe adversária roubou seu artefato. Tchau, tchau.